Ataque com o mineiro, calo forte e vingador Vc, 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 vc Esse é o nosso ideal Forra tudo, nome de mina Liberar o esforço mundial Luta, luta, luta Luta, rata, sou único pra vencer Ataque com o mineiro, calo forte e vingador Vc, vc, vc Vc, 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 vc Vc, 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 vc Vc, 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 vc